Fala galera, tá começando mais um Asneira Pote, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego, estou aqui com o cara que só vê série do Oriente Médio que tem homem bomba, Bruno. E aí galera, bombando na nave? Nossa, eu tenho que começar a ler o que eu escrevo, saca? Pior que minhas apresentações são as suas respostas. Estou aqui com o cara que se a série não tiver usuário de droga, ele nem coloca no top 10 dele do ano, D2. Fala galera, tratamento melhor com a cloroquina para tratar a Covid é uma pedrinha de crack. Depois de 500 tentativas aqui do D2, fazer uma abertura que não... E não fosse censurada. Na verdade, em processo para nós, o cancelamento do Asneira Pote, estamos aqui de volta. Hoje aqui a gente está para falar um pouquinho do resumo de séries de 2020, as melhores séries que a gente assistiu, as continuações e as novas temporadas de séries de 2020. É, como que a gente vai dividir aqui esses blocos aqui hoje? Geralmente a gente sempre faz, né, um bloco aí de dimensões rosas que a gente renomeou aqui para continuações, né. As outras temporadas aí de séries que já tem, né, não são novas. E um bloco, ou blocos, né, de novas séries que a gente vai emendando aí. Primeiramente a gente vai falar sobre as continuações aqui. E começando que é uma série que teve um hype muito grande, né, cara, no início do ano aí. Que é Dark, né, a terceira temporada e finalizando a série, né. As duas primeiras temporadas, acabou que a série, ela bombou mesmo depois da segunda temporada ali. Não sei se foi durante a segunda temporada ou logo depois do lançamento dela. E bombou, assim, uma parada bem espontânea, né. Você não via muita propaganda da série em si, né, fora da Netflix, por exemplo. Ela é uma série que, tipo assim, não parece ser feita para o público brasileiro de jeito nenhum, tá ligado? Ela não é uma série que tem ação, não tem impante, não tem nada, é só história mesmo. Não tem nada, cara. É, muita ficção científica, hardcore, né, cara. A gente falou dela, né, se eu não me engano, no ano passado. É, sobre ela, porque é uma série de ficção científica que eu curto, uma temática que eu curto bastante, né. Até eu acho que eu comentei isso, a Priscila assistiu, ela primeiro do que eu me indicou para assistir, eu não assisti. E depois eu ouvi alguém falando, eu falei, ah, vou dar uma chance para ela. Porque eu tentei assistir e não consegui, aí eu falei, vou dar uma outra chance. Ah, eu dei outra chance e comecei a assistir. A Priscila me xinga até hoje, porque... Ah, ela tá reclamando aqui, ó, não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tava dizendo, quando eu falei para assistir, você não quis ver. Aí quando alguém falou na internet, você foi lá e correu para ver. É isso mesmo, Priscila. É isso aí. Tá certíssimo. É uma série que, tipo, muito, muito boa. A primeira e a segunda temporada, principalmente a primeira, assim, deixa você... Pessoas que não curtem ficção científica ficam meio boiando, mas pelos personagens, né, é bastante cativante. O elenco também foi muito bem feito, né, cara? Porque você vê as versões adolescentes, crianças daqueles personagens e as versões mais velhas deles, e você vê que realmente tem uma semelhança ali entre eles, né, cara? E vem a terceira temporada, porque a primeira e a segunda abrem o leque de um tanto de perguntas que respondem pouquíssimas delas. Chega no final da segunda temporada, ele amplia as possibilidades da história, e a gente fica assim, porra, e agora, né? Que fala, é só lá que só tem mais uma temporada, vai conseguir explicar tudo, a gente fica meio nisso, aí chegou a terceira temporada, explicou tudo. Eu gostei da série, depois eu ouvi alguns podcasts falando dela, que aí me abriu meu olho pra alguns pontos lá que realmente são bem, enfim, congruentes, não fazem muito sentido, mas quando eu assisti a série, eu gostei bastante. Eu tive uma dificuldade um pouco maior pra poder acompanhar ela, né? Todo mundo sabe, né, que é o que o craque faz com a pessoa, né? Então, a gente tende a sua dificuldade de entender séries de ficção científica, se preocupando. Pra mim foi um pouco mais complicado, na hora que eu vi a primeira e a segunda temporada, eu fiquei assim, caralho, velho, o que tá rolando aqui? Eu conseguia pegar pouquíssimas coisas dela mesmo, tipo, só a ideia que eles vão, acho que 30 anos pra frente, 30 anos pra trás, alguma coisa assim. Cara, depois da terceira temporada, realmente, eu vi a pessoa que conseguiu escrever o roteiro dessa série, tá realmente de parabéns, cara. O roteiro é muito bom. Eu só completar, eu também tinha dificuldades pra acompanhar a série, mas não é nem por questão de roteiro e tal, porque eu achei tudo espetacular. Mas o ritmo dela, cara, é um ritmo bem de filme europeu, saco? E o filme, você leva, porque é uma, duas horas ali, de boas. Agora, a série, que são três temporadas ali, com um episódio de uma hora que você vai parar, é muito mais difícil de acompanhar, saca? Mas fora isso, a série é muito boa. O negócio é realmente costume com o tempo da série. É, isso é verdade. Isso aí é um ponto importantíssimo mesmo, viu? Mas emendando aqui, a gente falando, já, tá, que é ficção científica, outra ficção científica que a gente curte bastante aqui, né, D2? É Rick e Mori, que teve a quarta temporada, que foi dividida, né, primeira e segunda parte. Que a primeira parte, eu, D2, a gente sempre discute Rick e Mori e tal. A primeira parte foi bem morna, né, D2? Foi, cara. Os seis primeiros episódios, eu não sei se é por causa agora da expectativa que a gente estava sobre a série, afinal, a temporada anterior foi sensacional. Mas a gente sentiu meio que morno, assim, frago. Parece que eles só estavam aquecendo. Um ponto importante, né, são roteiristas diferentes nessa quarta temporada. Então, você tem essa mudança desses episódios. O ritmo mudou muito, né? Mudou muito, da primeira leva pra segunda. Essa temporada, cara, pra mim, ela é a pior delas. Não que ela seja ruim, saca? Mas é porque fez muita diferença. Não é mais o Rick e Mori que você esperava assistir, saca? Mas a segunda parte da quarta temporada melhorou. Sim, sim. Melhorou, melhorou. Engraçado que dá pra você ver, dá pra você ver, assim, a melhora nos episódios, assim, depois que a temporada vai ainda, depois do sexto, sétimo episódio, né? Aí termina muito, muito foda. Inclusive, eles já estão com, se eu não me engano, fazendo a quinta temporada, já tá em pós-produção. Não lembro, mas, assim, tá bem adiantado. A sexta e a sétima já tá em pré-produção já, cara. Eu achei o nível dele mais baixo do que o dos outros, mesmo depois de ter melhorado, saca? Eu não sei se é realmente o hype ou o que a gente já espera muito mais do que realmente é, saca? Eu achei abaixo do que eu esperava. A temporada toda ficou bem abaixo do esperado e bem abaixo das anteriores, né? Eu acho que a primeira metade puxou muito pra baixo, cara. Deve ter sido isso, né? Sim, mas mesmo os episódios finais ainda são diferentes, saca? E pra fechar esse bloco aqui de ficções científicas, Westworld, né? Teve a terceira temporada e é incrível a queda, né? A qualidade das temporadas de Westworld, cara. A primeira temporada é fodástica, de explodir a cabeça. A segunda você já, hum, tá legal, mas tem alguma coisa estranha ali. Tem alguma coisa que não bate e tal, mas releva. Essa terceira já começou com umas paradas muito malucas, cara. E eu não sei se os caras se perderam na trama. Sei lá, vocês assistem também, Westworld? Cara, eu assisti e parei de ver na segunda justamente pelo que você falou. Não parecia mais a mesma série. As populações eram estranhas. Os personagens pareciam ser diferentes, tá ligado? Do modo que eles se comportavam. Na terceira eu descobri que saiu quando eu abri a pauta das linhas. Eu acredito que eu tenho interesse pela parada, cara. Um outro bloco aqui é meio de heróis, vamos dizer assim. Que a gente vai falar aqui de The Boys, segunda temporada. Veio muito bem, porque quando a gente falou de The Boys primeira temporada, no ano passado. A gente sabia, né? Que a segunda temporada já estava praticamente pronta, né? Na época que estava lançando a primeira temporada. A segunda temporada já estava pronta. Praticamente pronta, pós-produção, alguma coisa assim. Já tinha confirmado pra terceira, né? Antes da primeira estrear, pra você ter ideia. Então, a receptividade, assim, dos produtores imaginavam que a take realmente teve, né? Que é uma das séries que está salvando, inclusive, a Prime Video, né, cara? Se eu for parar pra pensar aí. E realmente, cara, essa segunda temporada ficou muito foda, velho. Ampliou bastante a questão de personagens. Inclusive, eu peguei... Tem um canal do YouTube, que eu já até falei aqui, que é o Nerd All Stars. Que eu já indiquei aqui pra galera ver. E ele faz, tipo, uns reviews bem detalhados, assim, botando imagens e tal. De vários quadrinhos, etc. E ele fez de The Boys. E, cara, eu vou te falar que a série, ela dá uma melhorada no quadrinho. E, cara, que você não tem noção, velho. Então, isso que eu ia falar. Fui ler o quadrinho e tal depois, porque eu achei muito foda pra primeira temporada. Mas a série é muito melhor, cara. Porque é o seguinte, cara. Eles pegaram a essência, as personalidades dos personagens. E tá criando o próprio timeline de história pra ele, Fraga. Porque é bem mais realista a série, né? O quadrinho, ele não se leva tão a sério quanto a série que se leva, saca? É, uma série que, de fato, fez bem o objetivo dela. Que foi transferir a história do quadrinho pras telas. E ela conseguiu fazer isso com tanta maestria que, de fato, cara. Eu tenho que concordar. Ficou melhor, inclusive, do que nos quadrinhos. Ficou realmente uma série muito bem feita. E uma outra série que é baseada em quadrinhos, né? Que é de heróis também, que é a Umbrella Academy. Teve a segunda temporada também. Eu achei a melhor que a primeira temporada. E aquele molequim lá que é o... Que teletransporta e viaja um tempo. Roubou de novo a temporada. Que aquele menino é muito, muito bom, cara. Então, nessa temporada, eles abrem mais espaço pra todos os atores. Porque eu acho que é justamente isso. Na primeira temporada, ele rouba muito a cena, velho. Ele carrega nas costas, praticamente. Ele carrega nas costas. Aí, nessa temporada, você fala assim. Nossa, os outros caras são bons também. Não adianta, velho. O moleque é muito bom. Toda vez, tipo assim. Quando eu assisto a série, eu fico esperando ele aparecer, cara. Apesar que você falou, Bruno. Todos os personagens aqui tiveram uma relevância maior, né? Talvez não em termos de poderes e tal. Mas sim na trama, na história que eles estavam trabalhando pra cada um. Porque eles foram separados, né? No final da primeira temporada, eles foram separados novamente aqui. Nessa segunda temporada. Cada um teve seu próprio núcleo aí de história, né? Foi bem melhor, né? Trabalhado todos os personagens do que a temporada anterior. Número 5, ele continua muito foda, cara. Sério mesmo. Coisa engraçada, tá? Que dessa temporada, todos os outros personagens, os irmãos dele, né? Eles tiveram uma mudança, uma evolução no personagem. Teve evolução mesmo. Essa é a palavra. Evoluíram. Tiveram uma mudança ali no comportamento deles como um todo. O número 5 não teve, não precisou. É, porque ele já tem o quê? Uns 60, 70 anos aí. Exato, cara. O menino... Cara, isso... Não, mas isso... É isso que é o inteligente dessa série, tá ligado, cara? Você não vê... Ela não se contradiz nessa parte. Tipo, o moleque tem... Igual o Elvis falou, mais de 60 anos. O cara já evoluiu um monte de coisa. Já viu muita merda. Ele não mudou uma vírgula nessa segunda temporada. Mesmo com essa viagem no tempo, toda essa merda. Isso foi, cara, impecável. Não, essa segunda temporada foi muito boa. Bem, igual eu falei, bem melhor que a primeira, cara. Bem melhor que a primeira mesmo. A única ressalva de personagem que eu tenho é daquela mulher que tem o poder de falar, cara. Ela é o pior personagem da série, assim, de longe. Não faz muito sentido, cara. Ô, velho, o marido dela foi muito mais cativante do que ela. Sim, velho! É, e ela tava num núcleo muito interessante, né, cara, de história, né? Tava. Podia ter aproveitado tão melhor aquilo ali, bicho. Eu não sei se a gente pode englobar isso aqui como super-herói, mas é de um... Mitologia aí que já existe do Star Wars, né? Que é o Mandalorian, que teve a segunda temporada agora. Tá bem legal. Expandiu bastante o universo dele, né? Teve o retorno aí de alguns personagens. Teve também novos personagens, né? Apareceu o Boba Fett aqui. E a entrada da história, né, do Boba Fett. Que, na verdade, vê a armadura primeiro do Boba Fett e depois apareceu o personagem. Isso foi bem legal. Ainda continua naquela caminhada, né? Aquela jornada do mando, né? De levar o Baby Yoda, que agora a gente sabe o nome dele é Grogu. É, tanto faz, ele continuará sendo Baby Yoda em todos os nossos corações. Inclusive, teve também, por causa disso, apareceu a Ahsoka Tano, né? Que ela é do universo lá, das animações, né? Que ela participa das duas. Ela é muito presente lá no Teclone Wars. Que ela é discípula, né, do Anakin Skywalker antes de virar Darth Vader. E ela aparece também, Rebels. Ela aparece lá também, só que ela é já lá adulta, né? É mais ou menos da época que, acho que, se eu não me engano, a timeline vai ser bem similar com a do Mandaloriano. Inclusive, a Disney já confirmou que vai ter a série do Boba Fett. Vai ter a série da Ahsoka Tano. Vai ter a série Obi-Wan Kenobi, o ator que fez o Anakin, né? Ele vai voltar pra essa série. Então, o Mandaloriano continua muito bom e confirmou a terceira temporada pra dezembro de 2021. Tô acompanhando aqui, acho que falta mais um ou dois episódios pra terminar essa temporada. E vamos ver, no ano que vem, como que vai ser isso aí. Eu ia falar que, pra mim, é o melhor motivo pra se assinar a Disney Plus hoje, né? Pra Disney, é o Mandaloriano. Que a série é realmente muito boa e vale a pena se assinar pra assistir. Muito bem feita, né, cara? Nem parece série, né? Parece filme, né? Se for parar pra pensar assim. Então, é, velho. De Star Wars, dos últimos tempos, eu acho que ela é a coisa mais bem feita. Na boa. Até os filmes e etc. Essa série leva muito nível. Uma série que foi engraçado, que ela teve o hype na segunda temporada aqui de 2020. Cobra Kai, né, cara? Que é meio que uma continuação dos filmes lá do Karate Kid. Lá dos antigas, né? Não desse novo do Jack Chan. E é uma continuação que, tipo assim, a galera não dava nada pra nada. O Bruno até comentou aqui que ele tem o YouTube Premium e tem acesso às séries, né? E eu lembro dessa série que o outro saiu também no YouTube, mas eu não quis assistir. Porque eles disponibilizam sempre o primeiro episódio lá de graça pra você assistir. E não me interessei. Mas quando apareceu na Netflix esse ano, que não tinha muita coisa pra assistir. Eu tava falando, vou dar uma chance pra esse negócio. Cara, que série legal, divertida. E pra quem assistiu o Sunsat Gasso lá do Karate Kid. Cara, é uma sessão de nostalgia atrás da outra, cara. É muito, muito bom, cara. Esse ano a gente pode falar que foi o ano que os coadjuvantes brilharam, né? Porque toda essa série que tá falando é meio que série lá do B mesmo. Das histórias. Você vê o lado aqui, né? Do Lawrence. Aí o Daniel que é o fusão da série, né, velho? É muito bom. Então, tipo assim, remete muito a isso. Que você vê o lado do Lawrence, né? Que ele sofreu, os problemas que ele teve na infância. Por que ele era daquele jeito e tal. Aquele fato que aconteceu lá no primeiro filme, na luta deles lá. Foi uma mudança de vida pros dois. Ponto de virada na vida dos caras. Que impactam, inclusive até hoje, na história da série, né, cara? Os caras já estão velhos, né? É uma construção muito bem feita. E é uma coisa engraçada que parece que a gente tem... Parece que é cativante. É mais cativante você ver uma pessoa que fez alguma merda na vida. Meio que se pôr no lugar. Se começar a se corrigir. Ter a sua redenção. Do que você ver o mocinho, o herói. Já percebeu? O cara que foi bom. Então, principalmente porque ele tá fodido, né, velho? Ele no começo do filme ali, você vê que ele tá na... Nossa, ele tá zero esquina total, tá ligado? Recomendo muito vocês assistirem. Principalmente as pessoas que lembram da história, né? Já assistiram os filmes antigos lá do Karate Kid. Recomendo demais. Porque aqui dá uma nova perspectiva. Continua com os personagens clássicos. Explica coisas. Você vê sentido em ações que aconteceram lá nos primeiros filmes. Tem vários flashbacks. Tem altas reviravoltas. Tem hora que você fala assim... Hum, agora vai dar certo, vai dar certo, vai dar merda. Você fala... Ih, vai dar merda e dá certo. Então, recomendo mesmo todo mundo assistir essa série. Ela também é bem pelo chão, né, cara? É bem legal isso. Outra série que... Eu já comentei aqui. Teve um podcast que a gente falou aqui sobre melhores séries de zumbis. Que é Kingdom. Eu só coloquei ela aqui porque teve a segunda temporada. Recomendo vocês assistirem. Se vocês querem mais detalhes. Ouçam o nosso Aznerapotes 57 que a gente fala sobre melhores séries de zumbis ou não, né? Porque tem umas séries lá bem controversas que o Bruno e a Priscila, minha esposa, participaram. A gente meio que foi mais zoar ela do que, né? Falar sobre séries, né? Pelo gosto dela, né, Bruno? Mas aí eu recomendo pra quem nunca assistiu Kingdom, tá na Netflix. É muito, muito foda. Uma série que finalizou depois de 15 temporadas, Supernatural. Finalizou? Finalizou. Caralho, eu não sabia, vou precisar ir. É nesse momento que eu me retiro, porque Supernatural eu não entendo nada. Véi, Supernatural tem uma pegada muito legal de história, assim. Eu achei bem interessante mitologias religiosas, né? Então, eles têm uma pegada aqui muito legal que parece muito com o livro do Eduard Spohr, A Batalha do Apocalipse. Tanto que tem passagens no livro que são idênticas à série. Mas, na verdade, ele não copiou a da série, né? Porque as passagens que aconteceram na série foram depois do lançamento do livro, então não tem como ele, né, copiar as coisas, né? Porque ele fez antes. Na verdade, eles viveram da mesma fonte de inspiração, né? Exatamente. E Supernatural, inclusive, teve temporadas que ele brincou muito com isso, que exibiu outros deuses ali junto, e via que os arcângeles, o Lucifer, no caso aqui, matando eles. Só que, tipo assim, teve altas e baixas do Supernatural, né? Ao longo dessas 15 temporadas. 15 temporadas tem que ter alta e baixa. Verdade, não tem como ser toda boa, né, velho? Mas, tipo assim, eu acho que teve um saldo muito positivo da série toda, apesar de ter terminado de uma maneira que eu não achei legal. Eu acompanho Supernatural, nossa, muito, muito tempo. Então, a gente já falou sobre Supernatural aqui, inclusive com a Luisa, né, que é bastante fan também, a gente conversa muito sobre Supernatural, e terminou de uma forma bem ruinzinha, assim, principalmente o último episódio ficou bem ruinzinho, porque o penúltimo episódio parecia que era um fechamento, só que tinha mais um episódio ainda. Como assim? Mas, bom, resumindo, terminou de uma maneira que muita gente, não só eu, muita gente achou bem decepcionante, assim, mas a série em si, ela tem seu saldo positivo aí no final das contas. A segunda parte do podcast aqui, que é só as séries novas. E a primeira que a gente colocou aqui na pauta aqui é Hunters, que é uma série da Prime Video, se eu não me engano, né, D2, que conta a história de judeus, né, judeus em busca de vingança, basicamente. E exatamente com alguns colegas ali, alguns conhecidos, que eles montam um grupo pra caçar nazistas nos Estados Unidos. Eles descobrem, né, que realmente isso aconteceu. Teve muitos nazistas que eles foram perdoados, entre aspas, e migraram pra outros países, principalmente pras Américas. No governo dos Estados Unidos, inclusive. Porque teve, inclusive, lá no projeto lá de viagem à lua, teve muitos cientistas, né, que eram nazistas, que eles foram levados pra lá pra ajudar no projeto aí. Inclusive essa série denuncia, né, cara, que o quão perto os Estados Unidos passou de ser um país... De ser a Alemanha, né. A Nova Alemanha, né. E é uma série muito, muito legal. Tem uns personagens bem interessantes ali e tal. É bem legal, bem divertido ali. E você fica alegre que você vê nazista morrendo, mas tem umas cenas lá que mostram a parte do local, a parte de campos de concentração, principalmente. As partes que o estômago enjoa, cara. Que é pesado, tá ligado? É, é uma série que, se você curte ver alguma coisa de vingança, revenga, né, esse negócio assim, cara, você vai adorar isso. Uma outra série aqui é a animação que o D2 me indicou e eu gostei bastante, apesar que é psicodélico pra caceta, que a gente já falou sobre aqui, né, que é Midnight Gospel, a gente já falou bastante aqui no Desafio Minhas Sérias, D2, foi? Não. Sim, foi, foi nesse mesmo. Vou contar pro público que a gente ia gravar um podcast só dessa série e o Elvis não quer deixar, porque... Eu não deixo mesmo, não. Ele não usou droga suficiente pra entender a série. É uma animação da Netflix que é muito boa, indico demais pra assistir, mas ela tem uma pegada muito psicodélica. O que é falado na animação é totalmente diferente do que é apresentado em tela. Se eu conseguir explicar direito... São duas histórias que aconteceu no meu tempo, né, velho? As conversas que ele tem, né, que é tipo um podcast que o cara faz, o papo deles é muito psicológico, assim, pega em certos temas, pega em certos acontecimentos, certas opiniões, que é muito interessante, cara. Então, tipo, caralho, velho, você presta atenção nas falas dos caras, você vê que o papo é muito foda. Só que um ponto negativo que eu acho nessa série é o quê? Por causa da imagem, se ela ser muito aleatória, meio psicodélica, ela tira um pouco do foco da atenção do papo do cara. Então, mas eu acho que isso é... A intenção dela ser tão psicodélica é justamente essa, velho. Cara, acontece muita coisa ali enquanto ele... Enquanto ele tá falando uma coisa muito séria, acontecem algumas coisas na tela ali, visual, que também é muito foda. Você teria que ver duas, três vezes pra entender tudo que tá acontecendo no quadro, tá ligado? Eu acho que eles fizeram isso intencionalmente pra causar essa sensação de... Tô perdendo alguma coisa, vou ter que assistir de novo, saca? Sim, o tempo todo são dois episódios em um, cara. Uma outra série que eu achei bem legal, não sei se os meninos assistiram aqui... É, a série The Office no Espaço, é isso mesmo? Exato, exato, que é o Space Force. Ela é muito, muito boa, cara. Eu gostei bastante, tem uma pegada de comédia ali. Depois da série, o status criou realmente essa área militar lá, né? A Space Force, inclusive, tem o mesmo nome. É muito engraçado esse timing deles lá, Fraga. Parece que foi proposital mesmo, né? Tá ligado? Parece que os Estados Unidos criou porque viu a série. Exatamente. E é com aquele cara lá que fez The Office, né? Que é muito bom, esquecer o nome dele, que ele também participou lá do Todo Poderoso. Chief Carrell. Cara, esse cara, ele ficou desaparecido depois dessa série, se eu não me engano. Eu acho que depois de The Office, ele parou de com tudo no mundo, né? Tipo, pra ele aparecer mesmo. Não, ele fez o filme lá, né? O Todo Poderoso foi depois aí, de The Office. Verdade. O Todo Poderoso foi... Ah, ele fez aquele também, o Vigien, de 40 anos. Sim, sim. Ele fez alguns filmes, sim. Chief Carrell é muito bom e tal no time bacana aqui e tem uma pegada ali, um pouquinho de The Office mesmo, que o Bruno falou ali. Inclusive, por causa dessa série do Space Force, eu resolvi... Eu nunca tinha visto The Office. Então, eu resolvi fazer uma... Nunca tinha visto. Gente, nunca tinha visto. E eu resolvi maratonar. Uma outra série aqui, que ela é baseada no livro, que já teve filme também, que é o Express da Manhã, que é o Snowpiercer. Eu vi a série. É legal. Eu vi o filme também. O filme também é muito bom, cara. E a série, ela dá uma expandida na história, a fraga, porque o filme... Tipo assim, os dois adaptam o livro. E o filme tem o seu tempo ali de duas, duas horas e meia ali pra contar a história toda. Nesse caso aqui, que era um filme só. E na série, eles têm um tempo maior pra desenvolver os personagens com mais calma e tal. Aí tem uma pegada um pouco diferente do filme. Mas a série também é bem legal pra quem não viu a história. A Terra, né? Teve um outro período de congelamento, né? Um outro período glacial. E somente esse trem, né? Esse Expresso. Pra você que tá de Minas, você não entendeu nada do que aconteceu aqui nessa frase? Não é trem de mineiro, é trem de trem. Aí, tipo, tem esse trem, né? Esse Expresso que fica dando a volta. Eu não sei se é no mundo todo. É uma volta no mundo, velho. É, aqui tem uma diferença. No filme, é... Acho que são só 100 vagões, se eu não me engano. Aqui na série, parece que são mil vagões. Uma parada bem grande, assim, bem maior. Então tem essas divisões de classes sociais, tem a classe operária. Tem tanta discussão ali de... É divisão de classe. É discussão de classes mesmo. Que ficou um pouco mais claro na série, porque é o seguinte. Aquele povo que tá lá no fundo, eles não estavam programados de entrar. Porque todo mundo que tá no trem, ou eles estão trabalhando, ou são pessoas que ajudaram no patrocínio da construção do trem. Aquele pessoal do fundo lá, é o pessoal que, quando o trem tava saindo, né? Da estação e... Porque já tava no limite ali do tempo. Tipo assim, na região já tinha gente morrendo congelada, por causa do frio. Invadiram o trem, só que eles conseguiram ser contidos no fundo do trem. Aí tem uma discussão, tipo assim, pô, o povo tá aqui, não vão fazer nada, tem gente vivendo bem e tal, o povo não pagou mais. É uma discussão que, tipo, tem aquele filme 2012, sabe? Que o pessoal banca as arcas lá, só entra quem bancou, né? É mais ou menos aqui também, desse Expresso da Manhã. A próxima aqui é Lovecraft Country, que é uma série que a gente não tinha uma noção do que que tava vindo, e quando veio atropelou todo mundo. Porque que série foda, velho. Essa aí é pra eu bater palma enquanto assiste, velho. Porra. E eu não consegui terminar, cara. Eu... Por causa desse negócio de mudar de volta pra Minas e tal, acabou que meu tempo tava muito escasso, e eu descobri ela mais no finalzinho agora, próximo a gravar o cast. Eu não consegui assistir tudo, mas, cara, fotografia maravilhosa, linda, a forma de contar a história. Eu achei muito foda. E, tipo assim, eu e a Piscina assistimos junto, e tem outras séries, por exemplo, o Watchmen, que a gente já falou que no ano passado, que teve aquele... O início da Watchmen é aquele... Aquele massacre que teve em Tulsa, né? Aqui também teve referências de Tulsa, né? O passado dos personagens, dos pais dos personagens, que aconteceram em Tulsa, né? Ainda continua todo o racismo e preconceito que tem aqui na série, que é mostrado aqui na série, e a Piscina a gente fica assistindo, cara. A gente não acredita que, inclusive, até hoje acontece uma coisa dessas, porque não faz sentido nenhum uma pessoa achar que é superior com a outra por causa da cor de pele, eu acho isso tão irracional. E aqui pega muito nisso a questão de racismo. Inclusive, tem uma personagem, que ela pode mudar corpo, entre aspas, e se torna... Ela é negra, e pode se tornar uma branca. E ela faz isso, e ela começa a andar pela cidade, porque dentro da cidade tem uma certa divisão ali, tipo assim, aqui nessa parte da cidade mora só negros, e aqui só brancos. E os negros não costumam ir na parte dos brancos, raras exceções, assim. Então, ela... Um dia ela acorda branca, uma mulher branca, e começa a andar nessa parte da cidade que só tem branco. E ela vê que o tratamento com ela é totalmente diferente de quando ela foi nesse mesmo lugar, por exemplo, que ela foi quando era negra, tentou uma vaga lá de trabalho, e não conseguiu. Fraga, por ser negra. E ela tinha um currículo fodaço pra trabalhar lá, e não foi contratada por causa disso, por causa da cor da pele. Pra quem tem consciência, né, porque hoje em dia tá difícil, eu senti um pesar, fraga, tipo, caralho, que humanidade bosta, que inclusive até hoje tem essa desgraça, esse treino, que é uma coisa totalmente coerente, totalmente lógica e irracional, e as pessoas fazem até hoje, né, cara? Mas é problemático, cara. O problema de racismo em geral é porque no Brasil eu vejo muito isso. A gente acredita que racismo é só quando um cara tá agredindo verbalmente outra pessoa, chegando pra ele e falando se eu sou preto é um macaco, não gosto disso porque é preto. E não é, cara. Tem altas coisas que a gente faz no dia a dia que também são racismo e a gente vai sempre receber já, saca? Eu acho que o maior problema é esse. O tal do racismo estrutural, né? Sim. Esse é um papo muito cabeça, tá ligado? A gente foi muito além ali, ó. A próxima série aqui é uma série que é dos quadrinhos da Marvel, dos quadrinhos mais adultos da Marvel, chama Hellstrom. Conta a história de dois irmãos, se eu não me engano, gêmeos, que são filhos do capiroto, são filhos do Satã. E acaba que eles não sabiam disso. Tipo, o pai deles foi possuído por Satã e começa a praticar, eles ainda criança, né? É tipo um serial killer. Quando eles crescem, eles crescem separados. A menina foi criada pelo pai, assistindo indiretamente, né? Os assassinatos que o pai cometia, que tava, né, possuído pelo demônio ali. E o filho fica com a mãe que tá sofrendo demência por causa do pai, que ela descobriu que o pai era um serial killer e que tava possuído. Então, tipo assim, a mãe dele ficou internada no hospício a vida toda e ele foi criado, tipo, num orfanato lá, religioso. E a menina, meio que também, depois que o pai dela foi preso, morto, ela foi pra um outro orfanato diferente lá e os dois ficaram separados. Depois de adulto, acontecem algumas coisas sobrenaturais que o irmão dela, né, o protagonista lá, ele começa a atuar porque ele começa a ter poderes lá que conseguem exorcizar os demônios e ela também tem poderes e tal e acaba que eles ficam juntos por causa da mãe deles lá, por causa de alguns acontecimentos com a mãe deles lá e ela vai visitar e vai desembolando a história. Tem uma pegada muito constantinha, apesar de ser da Marvel, né, constantinha ser da DLC. Eu achei muito legal a história e combina muito com motoqueiro fantasma, cara, por incrível que pareça. Inclusive, eu acho que teve quadrinhos que o motoqueiro fantasma participou da história do Hellstrom. É muito boa, eu curti demais, é uma história bem de terror mesmo, uma coisa adulta pra adulto mesmo. Gostei demais. Vocês assistiram essa série? Então, essa eu não assisti, mas pelo naio que você tá falando aí, cara, acho que dessas prós que a gente vai falar, nenhuma delas eu cheguei a ver, não, mas caralho, essa série parece que é doida pra... Essa vale a pena. Essa é muito boa. Você assistiu, Bruno? Cara, eu não vi, mas pelo que você falou é super interessante, só não sei se eu vou conseguir assistir ainda por tempo esse ano. Ela tem poucos episódios, acho que é oito episódios, é pouquinho, seis ou oito episódios, três sim, eu não lembro. Mas ela é muito boa, cara, muito boa mesmo. Uma série animada que eu vi na Netflix esse dia pra trás, que eu vi semana agora, passada, que eu terminei de ver, que é Sangue de Zeus. Alguém assistiu? Cara, eu vi, trailer, eu sei o que é, eu quero assistir, e é provavelmente que eu vou assistir depois de assistir a próxima série que a gente vai falar. Parece que é muito legal, né? É um Castovânia, praticamente, não é isso? Da mitologia grega, né? Todo mundo sabe, né, que Zeus é um dos maiores puladores de serra que existiu na mitologia grega, né, cara? Porque o que ele tem, a quantidade de filhos meio-deuses, né, que ele tem, né, um bocado, Hércules, tem um bocado aí, que agora eu não se lembro. E aqui, o que acontece? A história gira mais ou menos em torno disso de um filho dele, né, que é semideus, mostra a ascensão dele ali e tal. É bem interessante, a história é muito bem feita, é bem bastante, tem bastante violência ali também, mas a história é muito boa, tem um desfecho bem interessante, assim, que você não tão feliz em certas coisas, assim, sabe? Não terminou todo mundo alegre, vamos dizer assim. Mas terminou bem, mas não terminou todo mundo feliz. Eu vou dar muito spoiler, mas o Bruno também não viu, mas a maioria das séries aqui a gente tenta não dar spoiler, principalmente as melhores, né? Vale muito a pena ver, tem poucos episódios, acho que é oito episódios só, é muito bem feita, pra quem viu Castelvânia, a qualidade da animação é parecida, é muito, muito boa, cara, eu recomendo todo mundo assistir. E conta um pouquinho dessa mitologia grega aí, dos deuses, e mostra inclusive o início disso tudo, né? Inclusive, o primeiro episódio, as cenas iniciais, é isso, os caras explicando, a mitologia grega, ela começou daqui, tinha escuridão, a escuridão teve filhos no centro de quem, que criou essas filhas, e desses filhos criaram outros filhos, e desses outros filhos tiveram, cara que, ter filho com a mãe, com a irmã, com a prima, narra a árvore de analógica, de todos os deuses gregos. É muito bom, cara, é muito bom mesmo. Eu recomendo demais assistir. Principalmente quem gosta dessa mitologia grega, explica muito isso. É bem legal. Para finalizar aqui, eu não vi, eu vi falar dessa série, eu não vi ainda, é Alex Rider. E aí? Cara, essa série é do Amazon Prime, e é muito bom. Provavelmente, a galera da nossa idade, mais ou menos, década 80, 90, já pensou em ser um James Bond alguma vez na vida, né? Ele é um adolescente, padrão, normal, vai pra escola, todo dia, americanozinho, padrão. E o tio dele é um bancário. Pelo menos, o tio dele contou que é um bancário pra família. Até que um certo dia, o tio dele investigando alguma coisa, ele é traído por um outro agente e é morto. E esse menino achou esse assassinato muito estranho, porque a galera falou que ele teve um acidente no caminho do trabalho, de volta pra casa, e é isso, morreu. Só que foi um, tipo assim, um tio corpo, tava de caixão fechado. Ele falou que o tio dele sempre foi muito metódico, e aí começa a mostrar que esse menino, como ele foi criado pelo tio, ele tem todos os toques de um super agente, tá ligado? investigar as coisas que aconteceram lá, e o menino começa a achar falhas da super agência lá, em dizer que o tio dele morreu. Aí ele começa a juntar as peças e ele descobre a agência de Displões Secretos, cara. E aí nisso, a agência apareceu, véi, sapo caralho e tal, tem uma escolha aqui, a gente pode te ajudar. Então a gente vai fazer sua vida virar um inferno. E aí é isso, é ele investigando a agência, investigando como que o tio dele morreu. Cara, mas a série é muito boa, ela te prende o tempo todo, o roteiro é muito bem amarrado, os detalhes não são forçados, saca? Não é algo que uma pessoa tem que tirar, virar um deus ex-máquina pra solucionar e etc. É muito bom, cara. Mas vamos lá. Se você quiser ouvir nossos podcasts aí que a gente tem, além do Asneira Pod, a gente tem o Asneira News e Dois Minutos de Ódio, é só procurar aí por Asneira Pod, que tá no mesmo feed todos esses podcasts, então a gente vai colocar tudo num feed só, pra não ficar muito complicado, pra ficar procurando coisas aí, outras coisas nos aplicativos. Então é só buscar por Asneira Pod, em qualquer aplicativo de podcast ou de música que a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no YouTube, em N outros aplicativos aí, quase 40 aplicativos que o Asneira Pod tá. E na página nossa aqui de podcast, assine o nosso podcast, logo na barreira lateral aqui do site, na direita, tem lá um link que vai abrir a nossa página de aplicativos de podcast, lá onde tá escrito clique aqui para outros aplicativos, você vai ver a lista, ela é gigantesca. Eu posso falar que é gigantesca porque é quase 40 de aplicativos que a gente tá. Então é isso aí, o D2 vai passar as redes sociais aí para quem quiser conversar com a gente. Então gente, Twitter, Facebook, Instagram, é só digitar barrasneiragratis. O e-mail, caso vocês queiram entrar em contato com a gente com o e-mail, é contato arroba neiragratis.com.br ou vocês podem também estar comentando no post do blog asneiragratis.com.br ou mesmo no post do nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Bom, obrigado Bruno pela participação novamente, cara. Valeu galera, é sempre um prazer. Valeu D2, tamo junto. Tamo junto, gente, tamo junto. Até a próxima. Feliz Natal pra vocês. Vai sair em janeiro, caralho. É, porra, tem que falar boas férias, bom carnaval, sei lá. Boas férias, bom momento pra todos vocês, galera. Valô gente, muito obrigado e até a próxima. Falou. Bom galera, esse foi um podcast gigante sobre séries de 2020. Vai demorar um milhão de anos pra editar aí. Vai dar trabalho, vai cacete, vai editar esse treino. Esse aqui deve fazer parte 1, 2, 3, tá ligado? Dá, cara. E dá pra fazer aí no especial, inclusive. Viu-me, viu-me, viu-me.